Meu nome é Luiz Carlos Azem, eu sou jornalista desde 1972, repórter, repórter como eu me defino. E hoje eu tenho um blog chamado Viu o Mundo, que existe há 15 anos, quase 15 anos. E eu sou repórter da TV Record de São Paulo, onde eu faço reportagens, séries especiais, que vão ao ar a cada dois, três meses, faço viagens pelo Brasil e me defino, independentemente do lugar onde eu trabalho, como repórter até morrer. Minha infância em Bauru foi muito bacana. Ela foi marcada por uma dificuldade, por uma criança, que meu pai era militante do Partido Comunista naquela época. A partir dos anos 50, 60, ele começou a ser perseguido já. Ele teve uma briga lá em Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, com um delegado de polícia, que o entregou para o DOPS, que era o Departamento de Ordem Política Social, hoje aí no centro de São Paulo é um museu. E o DOPS foi na minha casa, eu não tinha nascido ainda, pegou um monte de literatura comunista, etc. E o meu pai desde então passou a ser perseguido. Então eu cresci nesse ambiente e teve coisas muito ruins e coisas muito boas nisso. Mas isso foi bacana. Por outro lado, também, o meu pai era uma pessoa que ouvia todas as noites a rádio de Moscou e a rádio de Pequim, aqueles rádios gigantes, ia lá, ligava, sintonizava e tal. Então a gente cresceu num clima de informação. Então, eu posso dizer que o impulso meu e de meu irmão para fazer jornalismo veio de muito cedo. A partir dos 12 anos de idade eu trabalhei nesse Jornal da Cidade. Trabalhei até os 17, fui para os Estados Unidos como bolsista, voltei e entrei na ECA. Aí eu fui convidado pelo mesmo jornal para ser editor em Bauru, então eu ia e voltava. Eu fiz a ECA em trânsito, boa parte. Aí entrei na Globo em 80, de Bauru. Em 84 eles queriam me mandar para São José do Rio Preto. Aliás, eu já estava lá, eles queriam que eu fosse diretor da TV local. Mas aí eu pensei, não, eu tenho que acabar a ECA de qualquer maneira. Está muito confuso o curso. Eu tinha entrado em 78 e já estávamos nos anos 80 e eu não tinha me formado ainda. Eu fiz a ECA picadinho, de manhã à noite, eu ia me empurrando como dava, como era possível. E aí eu pedi demissão da TV. Foi a primeira vez que me disseram, você é louco, vai sair da Globo, vai ser diretora no interior, aí chefe. Eu falei, não, eu preciso me formar de qualquer forma. Vim aqui para o Butantan, fiquei morando aqui e avançando a ECA. Vim aqui muito na secretaria que eu frequentava para ver o que estava faltando, quantos créditos eu tinha para completar. Então, essa secretaria eu freguntei muito, talvez mais do que as salas de aula. O espírito da escola sempre foi um espírito de rebeldia, um espírito de pensamento crítico. Foi o que eu aprendi aqui na ECA acima de tudo. Eu acho que a característica da ECA que me marcou foi uma diversidade e uma riqueza de debate que eu não tinha no meu cotidiano. E o ambiente era muito distinto, porque você tinha aqui nossos vizinhos, eu não sei como é hoje, mas nossos vizinhos da faculdade de administração, especialmente, eram muito conservadores. E a ECA destoava nesse aspecto. A gente se dava muito bem com a turma da FAO, das Ciências Sociais, da FEFELESH. A Poli, não. Então, tinha essa dissenção interna na USP, que também era bacana. Eu vivi uma transição aqui dentro da ECA, que era uma tentativa de, justamente, passar a preparar os alunos para o mercado de trabalho. A gente não queria isso muito no nosso período, a gente queria mesmo um pensamento crítico. Depois a ECA se voltou um pouco mais para formar os alunos, para que eles conseguissem um emprego ao sair daqui. A universidade pública é um respiro que a gente tem. Porque a universidade pública, a lógica dela não é a lógica do mercado, entendeu? A lógica que é de pensar, de formar gente que saiba trabalhar no mercado, mas que tenha pensamento crítico para fazer as coisas avançarem também. As universidades públicas ocupam um espaço muito importante no pensamento crítico, que eu acho que é importante exercer sobre esse tipo de jornalismo e de monopólio que existe no Brasil nas comunicações. Então, eu acho que, assim, preservar o que eu vivi aqui nos anos 80, 70 e 80, 30 anos depois continua sendo muito, muito importante. Preservar a liberdade de pensamento, liberdade de crítica, esse pensamento que é uma marca da história da ECA. Eu acho que isso é um trabalho que vocês é que fazem, porque vocês estão carregando a universidade para frente. Então, é uma coisa muito importante que os alunos da ECA façam isso, né? Tenham noção do que é a história da faculdade aqui da ECA e levem isso para os que virão em seguida. Eu fico curioso, porque eu levei dois, três anos para pegar o diploma de fato. Tinha colação de grau, eu colei grau, eu e uma amiga minha de testemunha, lá na secretaria. E já era correspondente da TV Manchete, acho que eu colei grau em 87 só. Eu, enquanto completava a ECA, fui para a TV Manchete de São Paulo, completei o curso. Em 85, a Manchete me mandou para ser correspondente em Nova York. Eu já tinha me formado, mas eu não tinha tirado o diploma ainda. Formalizado o diploma. E aí eu tirei o diploma em 87, formalizei o diploma, mas já morava nos Estados Unidos. E foi esse um resumo do início da minha carreira. Houve um sorteio entre as duas emissoras de televisão, porque no dia dessa entrevista coletiva que terminava o encontro de cúpula, havia uma restrição de espaço para que os jornalistas participassem da coletiva. Então houve um sorteio entre a Globo e nós. A gente acha que foi um fake, que não teve sorteio nenhum. Os caras queriam botar uma brasileira, obviamente a Globo era a maior, e enfiaram a Globo. E nós ficamos de fora da entrevista final coletiva. A minha editora do Rio disse, olha, não esquenta não. A gente pega isso de agência e você faça uma matéria que você achar que deva fazer. E eu falei, bom, as catedrais, as igrejas do Kremlin são muito bonitas. Todas elas convertidas em museus. Então eu vou lá para o Kremlin, aproveito que eu tenho acesso por causa da minha credencial, e vamos fazer uma reportagem lá dentro sobre as catedrais, entrevistar os turistas, são lindas. E a gente estava lá no curso de fazer essa entrevista, quando o Gorbachev saiu do encontro caminhando pelo lugar onde a gente estava. Então a gente foi beneficiado por uma derrota, na verdade, no sorteio que eu acho que nunca existiu. E o Gorbachev apareceu, e eu não sabia falar russo, não sei ainda, um dia eu aprendo. E a Gorbachev vinha andando, e a gente tentou se aproximar, gritando. Eu tenho vídeo na íntegra ainda, e aí aparece o barulho de eu tomando umas pancadas do pessoal da KGB. E a gente começou a gritar, e o Gorbachev fez um sinal com a mão, os seguranças pararam, porque ele fez um sinal. Então eu fiz uma entrevista, quatro ou cinco perguntas para ele, voltadas para o público brasileiro, e foi super legal. Foi bacana porque, a partir do momento que a gente fez entrevista, naquela época os líderes soviéticos não davam entrevista nessas circunstâncias no meio da rua. Então todo mundo veio pegar cópia da fita, ABC, CBS, CNN, NBC americana, os próprios... Tinha um telejornal muito importante na Rússia, o equivalente do Jornal Nacional deles, naquela época que o Jornal Nacional hoje caiu muito, mas era o Vrêmia, verdade. Eles foram pegar cópia, porque, não pelo conteúdo em si da entrevista, porque eu fiz perguntas que interessavam para o público brasileiro, mas é porque era o ineditismo de um cara da entrevista assim, não veio da rua, eles eram super fechados. Foi bacana, esse aspecto foi bom, e aí o Adolf Bloch nos ligou lá, que era o dono da manchete, prometendo um prêmio de 10 mil dólares para cada um de nós, porque deu muita repercussão. A Globo pegou um trecho da entrevista e deu no Jornal Nacional. O Boni, que era o chefão da Globo, mandou um telegrama ao Adolf Bloch, que era o dono da manchete, cumprimentando, dizendo, pô, isso é legal, é jornalismo e tal. Saiu na Veja, uma coisa que eu me arrependo hoje, porque a Veja é um lixo, na minha opinião. Mas saiu uma notinha na Veja, com a minha foto. Fui para Nova York como correspondente da Globo. E em Nova York, eu era correspondente internacional, já com bastante experiência, e o Jornal Nacional, naquele período que eu trabalhei lá, em Nova York, em geral as matérias eram de 60 segundos. E tinham fatos importantes acontecendo, como crise com o Iraque, etc. Eu comecei a ficar muito frustrado com a produção minha. A gente gravava um montão, botava 60 segundos no ar, e comecei a ficar muito frustrado. E encontrei um amigo meu que falou, porque você não faz alguma coisa na internet aí, porque aí você, na internet, pode colocar as coisas que você não coloca na televisão. E foi assim que nasceu o meu blog. Que doideira que é a internet. Começou tão devagarinho e hoje... O blog é uma satisfação muito grande. Eu encontrei na internet o que a televisão não me dava mais satisfação pessoal. Claramente, o meu blog é um blog de esquerda, seguindo a tradição do meu pai, inclusive. É um blog de esquerda. É um blog crítico ao governo pela esquerda. Eu não acredito em jornalismo que paira sobre a sociedade. Eu acho que eu tenho um lado, eu tenho respeito à verdade factual. Isso não significa que distorça a informação, mas o meu blog vê o mundo a partir de uma perspectiva, que é dos direitos humanos, dos movimentos sociais, acima de tudo, e da liberdade de manifestação, liberdade de reunião, com um viés de esquerda. Eu acho que a sociedade tem que... Os meus leitores também, porque eles são essenciais para o blog, que o governo e o Estado têm uma obrigação, especialmente num país desigual como o Brasil, um dos mais desiguais do mundo, cabe um papel ao Estado que seja de trabalhar pela distribuição de renda, para a justiça social e assim sucessivamente. Então o Jornal Nacional sempre foi uma espécie de área oficial dos militares. A Globo se beneficiou muito da ditadura. Quando eu entrei na Globo nos anos 80, era o período da redemocratização. Eu sabia o que era a Globo já na época e sabia que não ia mudar. Mas eles tinham, naquele período específico, a direção de jornalismo de São Paulo, as pessoas com as quais eu trabalhava, tinham uma visão muito crítica do regime. E havia uma batalha que eu encontrei eco na batalha que eu vi dentro do jornal, de você tentar fazer o jornalismo crítico, apesar das restrições que havia. Em 99 eu voltei e fiz muita coisa no Globo Repórter. De fato, a primeira cobertura minha de política nacional na Globo foi em 2006. E aí o que me perturbou muito foi ver que as coisas que eu tinha lido sobre a Globo e visto sobre a Globo em 89, por exemplo, no famoso debate entre o Collor e o Lula, a cobertura de 89 como um todo na política nacional, foi ver que o meu trabalho estava, de certa forma, envolvido com isso. Eu era o repórter da Globo aqui para acompanhar o Geraldo Alckmin, que era candidato tucano ao governo brasileiro. O Lula era candidato à reeleição. E aí um grupo dentro da Globo aqui de São Paulo, um grupo de jornalistas, começou a ver que o noticiário estava sendo manipulado em favor do Geraldo Alckmin. A gente foi unindo as peças do quebra-cabeças. Então, por exemplo, havia no período eleitoral, como sempre existe desde 2006, 2010 e agora em 2014, as denúncias, não estou dizendo que elas são verdadeiras ou falsas, mas as denúncias surgem como se fossem por coincidência justamente no período da eleição. Então agora, vamos dizer, 2014, o que a gente está vendo de denúncias sobre a Petrobras, quase podia ter feito lá atrás, mas é que parece até que isso é a coisa deixada para acontecer na semana da eleição. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é arquitetado para que seja assim, porque existe um viés da mídia brasileira contra qualquer governo que se aproxime dos interesses dos trabalhistas. Isso é histórico no Brasil. Houve uma grande reação da imprensa, porque a imprensa, ela diz que ela é isenta, que ela é imparcial, mas não é verdade isso, é só para consumo do próprio público. Então, na minha opinião, esse tipo de cobertura assim, desequilibrada, é uma tentativa de fraudar a vontade popular. E aí eu realmente não dava para continuar na Globo e eu pedi demissão depois da eleição, porque você tem 10 famílias, 12 famílias que controlam os meios de comunicação do Brasil. A diferença entre a Record e a Globo é que lá na Record, pelo menos comigo, nunca aconteceu de interferência num texto que vai ao ar. Se há reclamação, em geral, é depois. Diferentemente da Globo, onde todos os textos são milimetricamente avaliados antes de você. Então, às vezes, você fala muita coisa que não foi você que escreveu. Na Record isso não aconteceu, mas também eu não me envolvi em... Eu faço lá reportagens mais longas, especiais, etc. Então, eu fico com a política mais no blog. O blog tem muita leitura, porque eu acho a leitura dele está ligada porque traz informação que falta na grande mídia. A gente trabalha em cima disso mesmo. Isso aqui não sairia em nenhum lugar, então a gente publica. Independentemente de eu concordar ou não, publica um monte de coisa. Aliás, o blog é controlado por várias pessoas que publicam nele sem que eu autorize nada. E quando eu vim para cá, foi aquela coisa de se sentir, né? Sair do armário. Era isso, foi uma saída do armário intelectual e ideológica. Você vinha aqui e tinha essa riqueza de pessoas e riqueza cultural muito grande. Cada um vinha e trazia. Olha, tem uma festa aqui, tem isso aqui. Então, foi uma coisa muito bacana. Eu acho que os alunos, a importância desse documento que vocês estão deixando na internet, eu acho que está em resgatar essa história para que os alunos tenham essa consciência. Muitas vezes a gente entra num lugar para estudar ou para trabalhar e você nem sabe um pouco da história daquele lugar. E quando você não sabe da história, é como se você tivesse uma desconexão em relação ao lugar que você trabalha. Então, você pode chegar aqui na EEC e falar, puxa, hoje aqui está, alguma coisa não deu certo, a universidade está ruim, etc. Mas quando você tem, quando você está imbuído dessa consciência de que você faz parte de uma cadeia de pessoas, que fizeram coisas no passado e que você vai contribuir para que essa ideia continue, eu acho que a gente se sente muito bem. É uma das melhores formas, inclusive, de combater a ansiedade é essa. É você ter noção de que você faz parte de uma cadeia histórica. De certa forma, diminuiu essa responsabilidade, mas ela está presente ali. Fala, puxa, eu estou estudando num lugar bem bacana. E é como se existisse aqui, nesse espaço, um inconsciente coletivo. Sacou? Isso não precisa ser tão explicitado para você, mas é como se você tivesse uma sintonia com o lugar em que você trabalha e vive e essa sintonia te trouxesse essa responsabilidade. Mas compartilhar a responsabilidade de fazer história com outras pessoas é muito gostoso. porque você se sente uma pessoa muito útil e de fato é, né? Às vezes a gente é muito útil inconscientemente, mas ao reproduzir uma história que é legal, que é essa da ECA, eu acho que é uma contribuição que você dá e dá uma satisfação muito grande. Eu, pelo menos, tenho essa sensação de ter participado e agora compartilhando com vocês, de meio que passar a bola também, né? Agora é com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí